Nós estamos muito agradecidos por ter a oportunidade de trabalho voluntário. De parte do Cabinete de Governadores, nós queremos sostenermos a atividade aqui. Por motivos que nós estamos conscientes de que a nossa economia está a base de turismo. E nós estamos com os turcos que estão dando um aporte para contribuir a um pilar econômico do nosso país. Mas assim está também com o trabalho voluntário. Nossa comunidade está a guarda sostenível e é um pilar de voluntarismo. Então é muito importante que o nosso turco tenha usado o caixão aqui para tomar tempo, para nos pôr no mês, para nos esforçar o que nos pôr para nos ajudar no trabalho voluntário. É assim que nós não estamos fazendo trabalho voluntário porque nós temos tempo. Nós estamos fazendo porque nós temos o coração em um bom lugar. para sobrar com a nossa estimação para nossos próximos e para sobrar com a nossa raia é outro seu valor importante para nós mesmos. Uma comunidade sana, uma comunidade que está a basear o voluntarismo. E por isso também nós queremos sostenermos o evento aqui. Não para sobrar com a nossa tempo de sobra, mas para sobrar com a nossa qualidade que está a sostenermos a comunidade, que está mostrando misericórdia, que está mostrando com a nossa compadência de outros, que está mostrando em vista para a necessidade de outros, e assim nos mostram o valor que está a sostenermos a nossa comunidade de Aruba. Não deixe de esquecer de que a nossa funda é o país aqui, e que nós nos siga com isso aqui. Aruba é uma plataforma que nós todos podemos fazer uso para nos pôr no mês, para nos pôr no mês. Aruba é uma plataforma que nós temos que fazer uso de todos os pôr no mês, e que nós temos que fazer uso de todos os pôr no mês.